O que é isso aí, hein? Tem movimento pra caramba aí. Onde é isso? O Tenente André Elias já tá com a gente. Onde é que foi isso que aconteceu? E tem gente machucada aí. Tenente André Elias representando os soldados da vida. Oi, Tenente. Boa tarde, Tenente. Oi, da Sena. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros recebeu, nesta tarde, aí o chamado para um desabamento de uma varanda da Sena. E aparentemente foram três vítimas, sendo dois adultos e uma criança. A varanda Cabocanino, vitimando essas três pessoas. Entretanto, as equipes no local confirmam que estão todos bem. Somente o apoio aí pra fazer essa retirada e talvez o transporte. Entretanto, todos bem, conscientes e orientados, conforme a gente sempre fala da Sena. Olha, eu tentei falar com o senhor, o senhor tava trabalhando, pra variar, né? Trabalhando na rua, como sempre, como fazem os homens do Corpo de Bombeiros. Mas teve também um desabamento, acho que em Tabom da Serra. Eu não sei que horas foi e tal. O senhor pode me confirmar como é que foi esse desabamento? E aí deve ter casa condenada. Eu tentei entrar em contato com a Defesa Civil e eu não consegui. Mas deixa eu ver o desabamento aqui, Tabom da Serra. Houve vítimas aí, comandante? Tela grande, o latino, senão ninguém vê. Ô, Datena, esse de Tabom da Serra foi às 6h45 da manhã. Muito provavelmente, em virtude das fortes chuvas que assolaram essa região durante a madrugada. Por um milagre aí, graças a Deus, como sempre falo, não houve vítima. Deixamos uma viatura fazendo a prevenção. Havia um vazamento de gato, por isso também a viatura do Corpo de Bombeiros permaneceu no local. E acionamos a Defesa Civil também pra fazer essa fase aí que já incumbe a parte da Defesa Civil, de monitorar, de verificar as condições, se a estrutura foi abalada, se não foi abalada. Mas não teve vítima, não, em Tabom da Serra. Eu queria falar com a Defesa Civil porque não há dúvida.